E me sinto muito honrada em ter sido convidada a falar um pouco com vocês sobre a mediunidade e sobre a minha especificamente. Nada melhor do que a gente falar sobre nós mesmos. Sempre brinco nas lives e nas palestras que a melhor pessoa para que eu dê exemplo sobre o que falo sou eu mesma. Então a gente pode começar falando sobre a mediunidade no geral. A mediunidade não é um objeto específico apenas do Espiritismo. Ela tem diversas religiões e diversos povos antigos já eram médios. Na época da Bíblia, Moisés era médio, Paulo era médio, vários apóstolos eram médios. Paulo fala sobre os dons espirituais. Quando ele fala sobre os dons espirituais, ele está falando sobre a mediunidade. A gente pode ver lá em Deuteronômio, quando alguns irmãozinhos nossos que são desconhecedores da Bíblia, falam que é a proibição de que contacte médios, na realidade era uma lei mosaica, uma lei de Moisés. Quando ele dizia que contactar médios de forma leviana, chamar, evocar espíritos para coisas banais, era proibido. E na verdade era mesmo e continua sendo. É uma proibição à ignorância das pessoas, é uma proibição àqueles que não tratam com seriedade. O cristianismo antigo também pregou muito contra a mediunidade, contra o fenômeno em si, porque eles acreditavam que apenas os papas ou os bispos, né, eles tinham esse dom de falar com o próprio espírito do Deus, de Deus, ou falar com o espírito da terceira pessoa trinária, que seria o Espírito Santo. Então nós, enquanto médios, fomos julgados desde as épocas antigas. Santa Joana Andar, que era médio, foi para a fogueira. Então veio avançando, veio avançando essa questão da mediunidade, veio avançando até que chegou a nós o Consolador, o Espiritismo. Chegou descortinando a mediunidade, chegou nos mostrando o lado dos fenômenos, o lado da espiritualidade, chegou nos mostrando que todos nós somos médios, todos nós temos uma mediunidade, ainda que uns mais afloradas do que os outros. Então especificamente a minha mediunidade, eu não sei determinar o período exato que ela começou, eu sempre digo que entre 6 a 7 anos de idade, por conta que eu já estava na segunda série nessa idade. Então eu me lembro um primeiro caso específico, recorrente na minha cabeça, que seria na segunda série. Eu sou uma menina de uma cidade pequena, do interior do Ceará, de pai católico, de mãe evangélica e de irmã católica. A minha família tem aquela vertente muito original do catolicismo, dos meus avós, minha família inteira. Então desde pequena que eu venho conversando com os nossos amigos desencarnados, e entrou na minha vida de uma forma muito normal. Entrou na minha vida quando eu acreditava que eram amigos imaginários, pessoas que me acompanhavam. Eu aprendi a ler com 4 anos, com um deles que me ensinaram. Eu aprendi músicas antigas. Eu aprendi a tocar um clarinete numa banda da cidade. Tudo isso ensinado por eles. Eu tenho a companhia deles há muitos anos, e lido muito bem com isso. Com o passar do tempo, isso só foi aflorando cada vez mais. E eu fui entendendo cada vez mais. Houveram dificuldades junto à minha família, houveram dificuldades junto aos meus amigos, porque pra eles não era uma coisa normal, porque eles não conheciam sobre isso, era algo novo, e era algo muito novo dentro do seio da minha própria família. Então nós enfrentamos essas dificuldades juntos. Eu parti pra adolescência, conversando diariamente com esses amigos desencarnados, que me davam recados, que pediam notícias, que pediam pra que eu desse recados, que me contavam segredos. Eu me lembro que quando adolescente, uma tia minha, que desencarnou, foi a realizar uma cirurgia. E era uma cirurgia no estômago, em que ela precisava tirar um tumor. Ela tava com câncer, precisava tirar o tumor. E abriram ela na cirurgia, só que não conseguiam tirar o tumor, porque passava uma veia importante no meio desse tumor. Então, se eles fizessem a cirurgia, ela ia acabar falecendo ali. E como ela já tava muito debilitada, a família decidiu, por bem, não contar pra ela que não havia sido retirado o tumor. Deixaram ela desconhecendo esse fato, porque ela já estava desenganada, e eles não queriam atormentá-la mais. Então fecharam ela, mandaram pra casa, e ela tava assim, crente que o tumor havia sido tirado. Eu me lembro que eu falei pra minha mãe, olha, não tiraram esse tumor. Esse tumor ainda se encontra nela, porque a avó dela, que no caso é a minha bisavó, havia me contado toda essa situação. A minha bisavó desencarnada. Então são fatos como esses que eu lembro ao longo da minha vida. Eu lembro de um fato muito interessante, que era da minha mãe dando aula. Minha mãe é professora, professora de matemática, e ela me levava pra escola quando não tinha ninguém pra cuidar de mim. E eu fui com ela pra escola, e ela ia aplicar uma prova. Uma prova de probabilidade. E a sala inteira tava lá tentando fazer essa prova, e um desencarnado amigo me disse a resposta da prova. E eu disse pra todo mundo. E minha mãe foi obrigada a dar 10 pra todo mundo. Porque eu disse a prova. Uma menina de 5 anos. Então assim, são muitas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. E eu fui acostumando, eu fui convivendo com isso da melhor forma possível. Eu percorri várias religiões, mas sempre fui muito religiosa. Então sempre que eu podia, eu estava sobre um grupo, eu estava sobre uma igreja. Fui muito católica, praticante da carismática. E depois segui a minha vida, já na adolescência, até a fase adulta, como evangélica, de uma igreja que eu tenho um grande, imenso carinho. De uma igreja que me acolheu muito bem. De uma igreja que me mostrou um outro lado, onde eu podia utilizar o livro que eu mais amo, que é a Bíblia. E podia utilizar junto da minha mediunidade. Então eu exerci a minha mediunidade dentro das outras religiões. É claro que os meus irmãos das outras religiões entendiam de diversas formas. Como se fossem anjos que me contavam. Como se fossem amigos que estavam ali para alertar a comunidade da igreja. Ou para alertar alguma coisa para mim. Mas sempre me trataram com bastante carinho, com bastante amor. Então na minha fase da adolescência, quando eu descobri as outras religiões, eu fui praticante delas. Eu fui muito bem recebida. E sempre exerci minha mediunidade. Para mim, não foi difícil. Quando eu encontrei o Espiritismo, já foi na fase adulta da minha vida. Eu já havia desenvolvido minha mediunidade diante das outras religiões e das outras pessoas. Os desencarnados, nossos amigos que desencarnam, que partem para a pátria espiritual antes de nós, eles requerem de nós a mesma coisa que os encarnados requerem. Amor, carinho, respeito e atenção. Quando você aplica esses princípios de amor, carinho, respeito e atenção, você recebe de volta a mesma coisa. Mais amor, mais carinho, mais respeito, mais atenção. Então a minha convivência com eles é sempre baseada no respeito, sempre baseada na atenção. Eles sempre requerem de mim, é o mesmo que eu requeiro deles. Então a minha convivência com eles é sempre muito tranquila, sempre muito proveitosa. Quando me perguntam nas palestras, ou me perguntam quando me encontram na rua, se existem espíritos sofredores ou espíritos das trevas, eu sempre falo que eu nunca vi um espírito das trevas. Porque é muito recorrente alguns irmãos nossos usarem esses adjetivos, essas denominações. O que existe são espíritos sofredores desencarnados, assim como existem também espíritos sofredores encarnados. Nós também muitas vezes somos sofredores aqui. Então o respeito, o falar, a convivência, o diálogo é igual para com os desencarnados e para com os encarnados. Eu mantenho muito claro isso na minha cabeça e sempre exerci a minha mediunidade baseada nesses princípios e nos princípios críticos. Lá em Lucas, Lucas 16, do 19 ao 31, vai contar a história de Lázaro. Lázaro que era um mendigo e um senhor muito rico que desencarna. E Lázaro desencarna logo em seguida. E chegando lá, Lázaro fica em um lugar e o senhor rico fica em outro. Mas o senhor rico sempre pede para Abraão, para Deus, para que Lázaro pudesse molhar o dedo numa água para aliviar ali aquela sede, aquele calor que aquele senhor sentia. E Abraão diz que não adiantaria nada porque eles estão em opostos. E ele diz assim, então pede para que Lázaro desça e avise aos meus irmãos o que se tem que fazer para não ficar da forma que eu estou aqui. E Abraão diz para esse senhor que na realidade existia Moisés e os profetas e que se os irmãos não ouvissem nem Moisés nem os profetas, por que ouviriam aqueles que desencarnaram? E aí E aí